MÚSICA 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 Primeiro corte Vê que tu se amarra quando deu de jane forte Até perguntou quem é o dono da Porsche Nós é golfinho, tem de pôr Quebrada, cortando forte Liga pra nada Faça o que eu quero, minha vida é reforada E se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai fumar um pé que vai ficar toda alombrada Vai beber uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim, me implora, me droga Sabe que eu é quem te empurra na vacaça E gosta da revoada Gosta de andar com os quebrada Prepara, prepara Um, dois, três E sabe, joga e diz Bom dia, princesa Por favor, sentindo a clave Todo seu desejo eu realizo A bíblia é forte Vê que tu se amarra quando deu de jane forte Até perguntou quem é o dono da Porsche Bom dia, princesa Por favor, sentindo a clave Todo seu desejo eu realizo A bíblia é forte Vê que tu se amarra quando deu de jane forte Toca que eu quero ouvir Toca que eu quero ouvir Colei no baile com os maloca de nave Os fretão tudo no grave Os popô tudo no chão Pequei viagem na bebê toda de Nike E me chamou pro combate E as meninas dizem como pra terapia Se eu te contar um segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te desejo Quero o quê? Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Eu canto e vocês respondem Bem alta Parecendo gostosinho, vai Eu vou Parecendo gostosinho, vai Eu quero Tentando gostosinho, vai A minha bandida Parecendo gostosinho, vai Eu vou Entra na terapia Tira o pé do chão Pula, pula, pula Parecendo gostosinho, vai Eu vou Tentando gostosinho, vai Eu quero Tentando gostosinho, vai A minha bandida Parecendo gostosinho, vai Eu vou Eu quero Parecendo gostosinho Joga uma frase e me diz O Henrique chegou O Henrique chegou O Henrique chegou O Henrique chegou Colei no baile com os melocas de água Os preta tudo no carro, os popô tudo no chão Peguei viagem na pente do... Cadê as mulheres solteiras aqui de Gijota? Cadê? Canta pra mim! Te contar um segredo Conta, meu amor! Apenas o que eu te desejo Quero você me botar Pode ficar de cor, quero cavaltar Pode botar tudo Desceu, desceu, desceu Olha, você não gostosinho, vai Eu vou, eu vou, eu quero Tem alguma mulher pra ir na terapia particular comigo hoje, eu não tenho Tira, 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 tira Olha, você não gostosinho, vai Eu vou, eu quero Você tá não gostosinho, vai A minha bandida Olha, você não gostosinho, vai Eu vou, eu quero E quem gostou Levanta a mão e não gritou Esse Gaia refleta Esse Glossy Glossy Spin Me deixa maluca Puxar meu cabelo Me chama de Gся Glossyartet Glossy Glossy Martin Nós dois bebemos arroz De exato arroz Tô de campanha hoje, não pra Será que ela é do... Bebendo numa praia Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa Quero te ver E despertar o seu Apaga a luz, apaga tudo Vai começar a putaria De iguânia pra frente De pistola na solteira Ficou toda saliente Com bandido de coxão Só que tá solteiro Joga a mão pra cima Joga, joga, joga Só salto pra crer Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu mando Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Cadê o gritinho das meninas? Uma banda na cama Ela sempre quer ver Fala no campo O TBT é maneiro Sussurra, meu povo Te pega, Didi Sequência de pente Ela entra no baile Ela fica à vontade Ela acaba comigo Ela sabe que é um erro Gosta do jeito do bandido Você tá por cima da marca Valga, vai te olhando De quanta cara De tapo, tá puxando A capela Ficou molhada Já a mão não tem Você com o corpo mandado Você tá por cima da marca Valga, vai te olhando De quanta cara De tapo, tá puxando A capela Ficou molhada Já a mão não tem Jogo, tudo bom Pra quem é de frente Não para, minha rei é gostoso Não para, isso é caixa novo Não para, não para, não para Deixa a capela Ficou molhada Quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vai 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 Machuca, safado Vai Quem gostou da mata-mãe Faz barulho pra terapia Solta, putaria Ai, a putaria que elas gostam de ouvir Calma Mac, Mac Life Caralho Mac Life Ficou Mac, Mac Life Sua de Mac Mac Life Com baseado Quem tá feliz Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Mas danado Isso é caça pra Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Por que tu não joga no teu frio Vai sentar, safa, bandido Moreni, moreni, moreni Safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pra nós Que faz gostoso Oi, moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreni Que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Senta, vai, senta, vai gostoso Elas querem sentar pro moreni Que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Senta pro gostoso Elas querem sentar pro moreni Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Quem tá na putaria Eu vou dar a mão pra cima Ei, ei, ei Te chamei pra vir pra minha base O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Vamos o que? Vamos o que? Vai Eu vou foder no mundo É verdade? Ai, que delícia Na brisa sem fazer a laje Tropa do erro Só tem menino selvagem Te fode forte Sem massagem Bota aquelas Gosta que nós não tem verdade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Só que pra não usar Da cruz a pé E o erro de frente É absurdo Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do erro Isso aqui é o que? Isso aqui Refrigerante, é? Que te foge, foge Refrigerante Te chamei pra ventre na minha base O orgulho, o orgulho vai ser de verdade O orgulho, o orgulho vai ser de verdade O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Tô tudo, tô tudo Vou todo em vontade Na brisa sem fazer a laje E na pano de reza Tem menino selvagem Te fode para teuzinho Bota que elas gostam que nós não 1, 2, 3, 4 É, meu irmão Bota aí de frente aí que é massa Pode crer, viu Cadê o gritinho dos solteiros? Cadê o gritinho dos solteiros? Isso é pique de verão É uma moda pra tu Dá uma tapa Cachorro Dá uma tapa No bumbum Dá uma tapa Cachorro Pouco usou cachorra E ninguém humilha É Assis.com gravando tudo Quem tá feliz Bota a mazinha pra cima Oi, bota a mazinha pra cima Eu disse 1, 2, 3 Sorrisinho de puto Deixa a lasanha Dá bênção que se for do mundo Quando o livro O vídeo é gravações Bota a mazinha pra cima É Se o Luiz que enrede Se você viu Ela vem toda de graça Se pague isso Já trouxe aquele linda Já bateu a onda Tem mulher solteira Desse lado esquerdo Aqui ou não tem? Cadê as mulheres solteiras Desse lado? Levante a mão Bandido gostoso Fodão assentado Reparem na piaça Com a cromada A mão da minha chapa Aterrou da aventura Sendo com força Na piroca Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro DJ Caio me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Solta a buzina Que a terapia Tá atualizando todos Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tu sepado e rebolado Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Já tem o mesmo DDD Então vem Joga em cima e diz o que? Tá a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com a maldade Tá na parte Tá a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com a maldade Quem tá feliz Joga em cima Pra cima Pra cima Pra cima Tira o pé do chão Pula, pula Tu vai, tu vai Sem parar Opa Tá a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Vai de sacanagem Tá a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com a maldade Pede com a maldade Toma a boca Aqui na... Mata É refeito Não tem seu ombro É disso? Pula, tá a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com a maldade Toma a porta Bom na parede Bom na parede Bom na parede Desce até o chão Meu filho, vai É disso que a gente gosta No balanço No swing É refeito Agora não quero ver ninguém parado Bota a mão pra cima Meu filho Vai, vai Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorra A minha vida é putada Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Só quem tá feliz Joga a mão Um, dois Pula, 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 pula Porra nenhuma Do Tabana Eu pular Porra nenhuma Do Tabana Eu pular Porra nenhuma Do Tabana Eu pular Eu fiquei cansada Do serviço Querendo me envolver Foi pra sua casa E cadê você Você acha que eu sou Trouxeira De minha casa Porra nenhuma Do Tabana Eu pular 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 25 é Natal Quem tá preparado Pra putaria Ela bate a mão aí Que eu quero ver Um, dois Um, dois, três, cinco Domingo de tarde Tô no orelhão Vai ligar Vai ligar Faz da vinha Chama pra dar Um rolé São rei Desta época Do Cruzeiro Eu só bebo Cinquenta e um Dois de jocaceira Joga a mão pra cima Vota a Mercedes Que eu tenho Na mil e saia Limpindo o pompom Na mil e saia Limpindo o pompom Limpindo o pompom Limpindo o pompom A concorrência que nos desculpe Mas aqui A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte É a putaria com a FG Cachorrada com o P Alice que tá tocando Daquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor? Eu tô quer porra dinheiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porra dinheiro de leve Quem gostou da terapia Joga a mão pra cima e grita Ei, ei, ei Te joga, eu te amo demais Eu passei, eu passei A via lá me pio Na rua da água, portando o fuzil Me manda no beco, um pouco distante Tira o pé do chão Pula, 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 pula Tipo Você contra a vida Vem por cima Toma, toma, toma Toma, toma Você contra a vida Vem por cima e nas perecas Toma, toma, toma Toma, toma Se contra a vida Vem por cima e nas perecas Vai Me xinga, me bate Me arranha, me puxa Me xinga, me bate Me arranha, me puxa Ela é tranquila, o mal dela é só quando surge Vai, aprende a voar Vai, aprende a voar Vai, aprende a voar Vai, vai, vai Eu ligo essa brava Vai, tira a roupa 13 de abril, até chegar Tira a roupa, passou a louca Exclusividade Tira a roupa, tira a roupa, passou a louca Tira a roupa, tira a roupa, passou a louca Cadê meu gritinho de chocacé? Joga a mão pra cima e diz Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga, joga Você já sabe qual é É só extinguir na marginal Passa o shopping, tatuado Quem tá feliz na terapia, joga a mão pra cima Vai, vai, vai Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Faz cara de safado e vai tirando a roupa Gosta da terapia Dizem que hoje fica louca E põe-me pra me continuar Se é o que você quer fazer Então passa Seguir todas as ergas deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela me disse que gosta da terapia Gosta de Gijoca Cadê o gritinho na galera do Ceará? Quando eu te vi eu tava bem Vamos filmar galera de Gijoca Gijoca a Ceará agora Bota a luz na galera Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Um, dois, quem é do Ceará? Jogue em cima e diz Você já sabe qual é Quando você vê o meu final Agora você vê o meu final E agora você vê o meu final E agora você vê o meu final Essa em seguida marginal Já tá em casa Entra na terapia Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Bate na palma da mão Bate na palma da mão Na palma Na palma Ela sabe que eu errei, né? Diz aí que ela... Fala a verdade que eu fiz com o Gijão Na siga de vez, cara Tu fez melhorar Pouca tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Em vez de Gijoca Fala pra mim como é que o Henry tá O Henry tá bem Quem tá na terapia Joga em cima Fala pra mim como é que o Henry tá E na palma que tu vai fuder Já pegar de vinte pra não se casar Joga em cima Fala pra mim como é que o Henry tá Fala pra mim como é que o Henry tá Joga em cima Senhora, joga a mão pra cima Galera dos camarotes, um beijo grande Joga a mão pra cima Quem não vai trabalhar, maiola bate a mão e faz barulho Todo mundo sabe que é merda Ela sabe que é merda, sabe que não sabe né Tu sentiu que não sabe, fala a verdade que eu fiz com o jeitinho E assim que te fez ficar, tu fez melhorar Homem é tempo de crise, do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Revengindo as minhas vezes, empilhando o ouro de isso Que ele tá bem, que bonito e gostoso Vou jogar a mão pra cima, pra cima Aqui na palma que se você tá, Guilherme fala que tu vai fuder Já puxa te rite pra não passar, tira o pé do chão Pula, pula, pula Se apaixonando pra FIFA, que troca a time pra gente Os cria da palma que deixa voltar de medo Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E tu senta pra na FIFA, enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E tu senta pra na FIFA, enquanto eu aperto Atravessando Aqui na palma que se você tá, Guilherme fala que tu vai citar Quem gostou da mata a mão, mata a mão pra cima Quem deu pra terapia, toma todas, levante a mão, faz barulho Hoje a cama surta, eu não quero ir embora, hoje tem Uma amiga minha chamou as duas Elas queriam, elas Cadê os solteiros de Gijoca, tá todo mundo aí? Joga a mão Essa privizinha tá do jeito que eu adoro Fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Mas mal na mistura, já pode se preparar Joga a mão pra cima, meu senhora Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Vai ter gente de fruta e fumaça Hoje a cama surta, eu não quero ir embora, hoje tem Vai ter gente de fruta e fumaça na barata Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Joga a mão, pra refeitura municipal Secretário de governo Amiga minha, chamou mais duas Elas queriam fazer loucura Essa privizinha tá do jeito que eu Sem gravar, sem tirar foto Vai rolar, mistura, já pode se preparar Galera desse lado aqui, lá bate a mão Dá pra dar a mão pra cima Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Galera do lado direito, lá vai chegou Hoje a cama surta, eu não quero ir embora E vai ter gente de fruta e fumaça na barata Quem é do Ceará, joga a mão pra cima, joga Joga, te joca Carapinha, mil por cento E refleta Apagam-se as luzes do palco Vai começar a putaria É mil por cento todo dia A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte É putaria com FG Cachorrada com PL É recetista, manda Daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom? Toma marretada do Tom Ou tu quer porra de ouro de leve? Você quer marretada do Tom? Ou tu quer porra de ouro de... Olha a galera de GJ Que a crença pra mim vai Eu passei, eu passei A lapada é forte E mama num beco Tira o pé do chão Pula, 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 pula Tipo Você encontra na vida Você encontra na vida Toma, 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 toma Você encontra na vida Vem pro cima e nós tereca Toma, toma Toma, toma Toma Você encontra na vida Vem pro cima e nós tereca Tipo Tipo Tira ou não tira Minha roupa aqui hoje Me xinga, me bate Me arranha, me puxa Me xinga, me bate Cadê as mulheres solteiras desse lado? Ela é tranquila ou mal dela É só como sua Vai aprender agora Ou tu vai aprender Vagando Vai, vai, vai Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa, sua louca Desculpe a idade Vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca Tira a roupa Tira a roupa, sua louca Quer ser minha brisa? Dá mais de vermelho Passar na frente do bando Jogando o cabelo Com o Instagram da foto Na frente do espelho Quem tá feliz? Bota a mão pra cima Tira o pé do show Pula 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 Olha o que eu vou assim Moleque, presidente Conta só Essa poxa, uma cara Não deixa a gatação Minha cara de toda Deixa apaixonada As gata do mundo E a tua Tira, tira, tira Tira a roupa, sua louca É que me anotou da madrugada Péssimo Os que congelam de cor Acharacetá Deixa os menores Vila, gravações Ouvi na cedeza Como é o nome, meu filho? Péssimo Os que congelam de cor Magnata cedeza Chama o autor cedeza Assis.com A terapia de pera Pra todas as morenas do Ceará Dessa noite Na mesma padaria Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Quero ver vocês Eu lembro mais o dia em que você se foi Foi alguma coisa em 12 de abril Pra ficar bonito Joga a mão pro lado e pro outro Pro lado, pro outro Eu te lembro Acordo seu cabelo preto E que quando eu sou em você Eu gosto É em frente ao colégio Na rua Toda vez que bebe Que o seu telefone Tá 999-1358 Eu te lembro Tem alguma morena solteira pra mim aqui desse lado Quem tá solteiro leva a te amar Essa daqui é de vocês Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Quem veio pra beber hoje dá muito trabalho de joca Bota o copo em cima aí, santa voz Eu tô imbatível Um super herói Mas por trás do celular ainda Se vocês cantarem bem alto eu vou ficar feliz Joga em cima Fiz A luz tá baixa Eu nasci Eu nasci de misericórdia A luz do celular tá baixa, mamão Não adianta vir me procurar Em frente ao vivo Em frente ao vivo Em troca-se A senhora PIXBET Escuta Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois é que orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo Boa sorte Eu sei que não vai apagar Mas também não Eu vou te arrombar Pra você dizer que eu confado com eu Já que diz Vou dar uma tia, Davi Já divulga, divulga a som Hoje eu já tentei até me relacionar Mas a cabeça tá bom Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer Guarda que eu sempre boto atrás Sempre em todo lugar se vai Quem tá solteiro joga a mão pra cima Quem já foi bloqueado pelo ex ou pela ex E nunca foi esquecido Seu corpo tá aí Mais o quê? Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Indo pra chorar por dentro E quando toca a nossa força Vai, vai, é a dança Olha o banheiro Vai, vai Quem vai passar o São João solteiro Levante a mão Que eu quero ver Vai Pergura na bebida Essa daqui eu nasci faz quatro anos Bebe seu orgulho Um, dois, dois Joga a mão pra cima e diz o quê? E meu beijo será extensivo Ou já nem se liga Meu beijo Mais o quê? Mais o quê? E meu beijo Para sair desse paredão Quem já deu valor a quem não merecia Levante a mão aí que eu quero ver Isso aqui eu tenho que filmar, hein? Bota pra filmar, galera, hein? Que eu vou perguntar de novo Quem já deu valor a quem não merecia Levante a mão aí que eu quero ver Que lindo canhão aí, meu amor Quem já deu valor a alguém que não vale nada Levante a mão que eu quero ver Quem já foi traído também Levante a mão E quem já traiu ou teve vontade de trair Também levante a mão Ou joga a mão e diz Deixa eu ir aí me machucar Isso aqui tá lindo, hein? Mais uma vez, bem alto Deixa eu ir aí me machucar Se eu vou fuder ou me fuder é o meu tesão Se vai me amar ou não Se vai me amar Dizem Que o proibido é mais gostoso E eu gosto demais E aí, preta Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou! Começou, vai ter ligado Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que churrar O maior coral do Ceará é a que a gente joga Lega a mão pra cima Joga! Um, dois Quem sabe o que a gente diz Deixa eu ir aí me machucar Arrumar, me arroba o coração Se eu vou fuder ou me fuder é o meu tesão Se vai me amar ou não Arrumar, me arroba o coração Cadê o gritinho das malucas e a paixão Essa noite Essa noite Essa noite Essa noite Essa noite Essa música aqui Você dedica a sua esposa Sua namorada Cante pra ela No vidinho dela Ontem cedo de manhã Acho que saí pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da sua cabeça Se um tenta Deixa de besteira Escuta, meu amor Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumida Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse uma maluca Resumida Olha, me diz aí Se encontrou Ilha de rogações Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da sua cabeça Se um tenta Deixa de besteira Escuta, meu amor Escuta Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesma medida Mesmas curvas Resumida Só se fosse uma maluca Essa daqui Uma dessa Resumida Eu só te trocaria Por outra Agora eu quero saber Quem tava ansioso pela terapia Levante a mão Que eu quero ver Eu disse Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem tá na terapia Diz o quê? Quem é que te pega E te amassa na nave topada Deixa meu nome Sem sair da mente Quem é que te deixa Marcada De tanto da tapa Nessa arraba quente É o Henry Apaga a luz Que vai começar a terapia Jijoca Todo mundo sabe Que é o Henry Jijoca Sabe que é o Henry Quem tá feliz Te virou pra do chão Pula 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 Toda Sapada Que acerta Na minha Não me esqueceu Né? Terapia Me por cento Sabe que eu te boto Eu não talento Sem mim a mente Eu vou perdendo Da pouco Passo do dentro Terapia Me por cento Cadê o gritinho Dos solteiros Na terapia Joga a mãozinha pra cima Quem é que te pega E te amassa na nave topada Deixa meu nome Sem sair da mente Quem é que te beija Marcada De tanto Tá tapa Nessa rata É o Henry Olha pra terra Matou Sada de minha Quando a sapata Quer sentar na minha Não me esqueceu Né? Terapia Me por cento Sabe que eu te boto Sem mim a gente Eu tô perdendo Da pouco Tudo dentro Terapia Me por cento Sabe que eu te boto Sem mim a gente Eu vou perdendo Quem é que te pega E te amassa na nave topada Deixa meu nome Sem saída Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é Que te deixa Marcada De tanto Da tapa Nessa rava É o Henry É o Henry Tá gostando da terapia Levante a mão E dá um gritão E dá um gritão E dá um gritão E dá um gritão Eu não vou É que é